Estou escrevendo essa carta meio aos prantos Ando meio pelos cantos, pois não encontrei coragem De encarar o teu olhar Está fazendo algum tempo, que uma coisa aqui por dentro Despertou e é tão forte, que não pude te contar Quando você ler eu vou estar bem longe Não me julgue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão amiga, são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Como eu poderia dar a ela essa carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor Se eu já me vou em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Vá sozinha, não vou mais Quando cheguei no portão da minha casa Como se eu tivesse asas Eu senti igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa ali tão velha Dei-lhe um forte e longo abraço E comecei a chorar E com as lágrimas as palavras vinham E rolavam como pedras E ela só me escuta Ao enxugar minhas lágrimas com beijos Revelou que já sabia Mas iriam me perdoar Como eu poderia dar a ela essa carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor Se eu já me vou em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Vá sozinha, não vou mais Como eu poderia dar a ela essa carta? Como eu vou deixar pra sempre aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor Se eu já me vou em paz E por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Vá sozinha, não vou mais Vá sozinha, não vou mais A minha passagem, por favor, cancela A minha passagem, por favor, cancela